Bom dia, boa tarde, boa noite, pedindo divulgações aqui Já estamos aqui na laquejada do nosso amigo Iguinho Filho de Isaac e da dupla Iguinho e Lulinha Quinta laquejada do Parque da Associação em Curituba, viu? Cândido de São Francisco O Menom é uma figura Quem chegou no cavalo boieiro É veral do seu irmão parceiro Torcedor de festa nordestina Menom pegou por lá e velhinha Viu? Aquele, aquele Aí vai aquele neguinho do seu valo, tá lá até Eduardo Vai descendo aí a reja agora O Tuca foi me cumprido Tem dois crachá, parece que ele não é ruim não, viu? Foi que dois crachá no sul Fala no vaqueiro, eu interesso Pega a mulher e a vida de guerreiro Se arriscando lá nos tabuleiros Foi a matagrossa e fina Menom pegou por lá e velhinha E deu prova que é bom vaqueiro O amigo José de Piana Pediu a carreira da reis Mas José da Mata talvez Não desse naquela semana A combinação foi bacana E José da Mata é fazendeiro Criador de gado ligeiro Zé pedia na tem boa sina Menom pegou por Gaia e Belina E deu prova que é bom vaqueiro Naldinho de Joãozinho de Lida Falou ninguém se incomode Mandou rodo e busca um bode E pra ele foi uma maravilha As vacas foram pegada na ilha E Zinho por ser bom companheiro Comprou um cavalo boeiro E Everald ainda hoje imagina Menom pegou por Gaia e Belina E deu prova que é bom vaqueiro O Zinho depois negociou O cavalo sucesso quebrou Aga formiguinha de João de Vavar Essa também tá velhocinha Ainda velha já sabida É Aga formiguinha de João de Vavar Essa tá boa que tá boa demais Vem as pontas boa demais Todo dia vem água na clina Menom pegou por Gaia e Belina E deu prova que é bom vaqueiro A fazenda de Menom Lagoa da pedra é o nome E lá ninguém passa fome Porque o atendimento é bom Maria da glória tem dom Cria muito cabão no terreiro Guiné, peru e carneiro A fazenda parece uma mina Menom pegou por Gaia e Belina E deu prova que é bom vaqueiro Menom pegou por Gaia e Belina E deu prova que é bom vaqueiro Ó o vaqueiro Triga vai vir a moda Na representação da fazenda de Vazeiro A fera Fez valendo R$200 agora na vaqueira de Guina Vem da vaqueira do Parque de Associação dos Vaqueiros Na Curituba Cândido de São Francisco Maluca do Raquel Zé Luiz e do Zé Miúdo Diretamento da Malhada Nova É do Zé Luiz aí Gado Renato da Malhada Nova Valendo R$200 É da louco O Truca mata pra fora Aquele é o manicômio Ex-maluca do mesmo curral Do Ais de Ouro Zé Luiz Zé Miúdo na Malhada Nova Bahia viu É gado duro É gado duro É gado duro Gado de Zé Luiz Eita O Roja aí vai ser topado Vai levar o bicho daquele É bicho duro É bicho pegador de fute Lá vem o vaqueiro Pavão Vem da Malhacia Sua equipe Neninho Vem lá do bicho Bandecedor Botou o cacurral Bata pra fora Vem valendo a criação É bicho Eita Aí saiu um botinho Gafou Vem lá quem tem a terra Vem lá Vem lá Se derrameteram Na quinta vaqueirada Associação dos Vaqueiros Em Curituba Tá o vaqueiro Zé Fernando Fazeroreba Ferramenta aí Poeta Erlang Lima Era de primeira Tem que falar só o ouro Vaqueiramas do meu Brasil O poeta Lagoano Com o poeta Sergipano Alonzoa E Danielzinho Gravando Boi Salgadinho É mais ou menos assim Eu sou Boi Salgadinho Sou Vida de divulgação daqui de novo Novamente Vaqueiro Dobras Que agora a gente se filou A boiada de Guinho Na quinta vaqueirada Do parque de sessão dos Vaqueiros Em Curituba Cadê São Francisco Qual foi a expectativa aí Que será que foi A boiada do homem O raqueiro do homem é boa Diferenciada A raqueira da primeira Você é próximo ano novamente Estamos juntos O Vaqueiro Sogas aqui Gado pegado Gado comprovado E gado valendo o prêmio Valeu, oi Valeu Show O Vaqueiro Burri É a ferramenta aqui De pegar a boiada do homem Que que tá Pegada boa aí Vaqueira do homem Estourada É essa aí Primeira É a correira É a correira É o boi É que é a boi O raqueiro do bem Aê Tem ganhado de depois Não mora não O Vaqueiro Burri não Viu Essa é a ferramenta O Vaqueiro Burri O parceiro lá No nome dele Que é essa Vaqueiro quer cá Espera De primeira Só o ouro Valeu Valeu Vai pra o reio Mas não colocaram não Eu sou forte do chato Eu sou pedra no sapato De homens bons no gibão Na fazenda São Francisco Eu sou forte do chato 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 Show Show Representa 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 Essa vai das guazeiras Aí a sera De primeira De primeira Tudo Aга A Verde do chato Quer sou forte do chato Por que? Absa Espadu Re Tá muito bom Eu me perdi e eu esqueci Aí o campo certo O Guaquero Miguel é o filho do Poeta lá em Lima A Ferramenta Diretamente da Feirinha Diretamente do povo do Curitiba Do São Francisco Poeta, é a melhor vez que você correu no mato O que você achou da experiência? Poeta, faça um repente, faça um réu Se você gostou da capacidade imensa Sobre sua experiência no dia de hoje Esse é o Miguel, o Miguel Lima A Ferramenta da Feirinha de Lima É a nossa amiga Valeu, boa É o meu amigo neguinho Agora eu quero falar Homenagem ao seu filho Que pegou dois sem errar Me canto e não me canto Até o final Pelo a pouco No coração vai ficar Vai beber Vem cá pra querer A merda, parada, louco Que eu faço com você A merda, parada, louco Que eu faço com você Vai beber Vem cá pra querer A merda, parada, louco Que eu faço com você Vem cá pra querer É a mama, é o jão Eu sou panmo Me piada, usar Vem cá pra querer Eu vou te amar, amor Vem cá pra querer E amarela, benim só A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 Lulanta, Eu aja vivo aqui... gone aqui pra nós! Valeu, valeu... vente comigo me abraçar! Eu sei me ontem ao suando que as suas mãos deixam o lado Via lá me abraçar que conventei E eu disse minha princesa, amém com tanta beleza Eu te falo com franqueza, tudo isso aí não sai Trazendo aquelas crianças, brincando pelas calçadas São crianças abandonadas, que os olhos estão na visão E tá vendo aquela menina, encostando na esquina Você nunca imagina, vai jogar sua boca em sal Saindo da casa dos pais E agora não volta mais, se vê nem por ganhar Pra pagar a sua peça Eu trabalho, mas se você quiser voltar Eu posso ver no lugar Eu posso te perdoar Sem marcas do coração As minhas mãos são calejadas Do cabo de puxada Mas tem uma vida honrada Mas tem uma vida honrada Se as minhas mãos são calejadas Brasil, do cabo de puxada Mas tem uma vida honrada Se as minhas mãos são calejadas Se as minhas mãos são calejadas Se elas chorando Grupo das mihas mãos são calejadas Se espan organization é a달a E agora não fica ganha Se sex estrange band mas tem uma vida honrada transparence Então eu faço um bobagem Na qualquer생 das minhas mãos são calejadas Sim Pawlik E agora não fica facilamente Isso se rules Tchau, tchau.